Dentre as propostas que tu viu, qual que tu elegeu como mais importante nessa votação de prioridades? Olha, o mais importante eu acho que é a saúde, que praticamente só por não falar em muitas palavras é uma vergonha. Faz uma semana, mais de semanas que eu estou indo no centro de saúde para conseguir uma consulta para minha filha e não conseguir. Hoje é a mesma coisa, não conseguir, porque não tem médico. A minha prioridade seria essa, por isso que eu voltei para casa, peguei meu título e vim até aqui. E o que a senhora acha dessa atitude do Estado de estar ouvindo a população? Pode ser que alguns desses projetos não aconteçam, mas acho que é uma forma também de escutar a população. É, tem que ver que o povo tem que estar livre, não sobre pressão, ser pressionado para a gente poder votar. Assim, ninguém me convidou, eu vim por livre e espontânea vontade. E daí cada um vai ter uma sua opinião, mas creio eu que a maioria é pela saúde. E a reforma, primeiro tem que mudar lá fora, lá de cima, para depois vir para cá.